Doidão. Bom, aí vamos lá, né? O CZ, CZ, CEO, CEO moral, CEO oficial da Binance, né? Ele manda, ele desmanda, todo mundo sabe aí que é o CZ que determina, né? Que é o CZ que determina. O CZ veio aí, pôs um tweet muito interessante, acho que vale pra todos, né? Eu sempre falo isso, não gasta seu tempo atacando pessoas, não gasta seu tempo em pessoas que você odeia, ao invés disso, gaste o seu tempo em construir os seus próprios produtos, gaste o seu tempo com você mesmo, algumas pessoas ainda não entendem isso, o tempo é o nosso, é o nosso recurso mais limitado. Grande CZ, né? Tá certo ele. A gente tem aí comunidades se degladiando de um lado pro outro. É comunidade Bitcoin atacando a comunidade do Ethereum. Comunidade do Ethereum atacando a comunidade da Solana. A comunidade da Solana dizendo que é Ethereum Killer, que é não sei quem lá Killer. E aí todas vindo e todas tentando ser o Bitcoin Killer. Antes todas tentavam ser o Bitcoin Killer, né? Vocês viram que já meio que mudou? Agora todas querem ser o Ethereum Killer, mas a galera do Bitcoin ainda, os maximalistas tóxicos, não os maximalistas, mas os tóxicos, atacando pessoas diretamente, ao invés de utilizar toda essa energia concentrada em construir, em educar as pessoas, em passar a sua visão. A galera fica só passando pra frente, ódio, né?